É isso aí meus amigos de casa, bom, estamos de volta e agora com uma prova que vai fazer você, ó, remexer, 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 é isso aí, misturando, é uma prova muito legal, e qual o objetivo do vivo da prova? Você acertar pelo menos um dos cantores que vamos ter aqui. Nós temos aqui a nossa vitrola musical, que o símbolo é uma clave de sol, isso mesmo. E essa vitrola musical, nós vamos apertar esses dois botões aqui, e aí vai aparecer duas músicas, é claro, música tem um cantor, e o cantor é o nome, você vai ter que falar o nome de quem canta, é aquela música, tá bom? Gente, fala zero, isso não é fácil, isso é muito fácil, então o jeito de você participar também é fácil demais. Sabe qual é? É você ligar no... 4-0-0-2-8-9-2-2. Ana Júlia, você gosta de dançar? Gosto, bastante. Tenho certeza que nossos amigos gostam também bastante de dançar, mas não é dançar, tipo, quando você perde, as pessoas falam assim, ixi, dançou, é dançar, tipo, eu vou lá, assim, né, porque aqui, você não vai dançar não, você vai cantar, ó. Olha aquela ali, ó, cada prêmio bom aqui, que temos aqui, hein. Quais são os prêmios, Ana Júlia? Temos de 200 a 1.000 reais, notebook, tablet, videogame, e ó, lembrando que é pras meninas e pros meninos. Ana Júlia, quem não gostaria de ter um desse, hein, desses prêmios? É, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Então, ó, você também quer que eu tenha certeza, então é só ligar, tá bom? Vamos ver quem é que vai participar. Alô? Alô. Quem fala? O Davi. Como? Davi. Davi, nome do nosso amigo, amigo Davi, irmão da Ana Júlia, né? E, Davi, quantos anos você tem? De onde que você fala? De Poá. Ok, Poá, São Paulo, beijo pra todo mundo de Poá. Ô, Davi, você gosta bastante de ouvir música? Gosto. Qual é o seu cantor favorito? O W. Gustavo Lima? Tá bom. Então, nós vamos ver aqui. Será que ele vai estar aqui? Vamos ver, né? Então, é fácil essa prova. Se você não entendeu, eu vou explicar pra você. Você vai ter que falar o nome dos dois cantores que vamos ter aqui, tá bom? Então, vamos lá. É uma, dois, é três e já. Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber. Deixa o teló. Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é a minha irmã, não quero nem saber. Ela é a minha irmã, não quero nem saber. E aí? Deixa o teló e mais com o Jekyll. Nossa! Você falou tudo com muita certeza. E aí, você quer ouvir de novo só pra ter certeza? Legal. Você quer, né? Então, bora. É uma, dois, é três e já. Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber. Ela é a minha irmã, não quer nem saber. Ela é a minha irmã, não quer nem saber. E aí? Bom, é esses dois que você falou mesmo? Você disse Michel Teló e Michael Jackson. Bom, então vamos ver. O primeiro você disse que era Michel Teló, será? É uma, dois, é três e já. Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é a minha irmã, não quer nem saber. Mas o Jekyll, a fé acertou, hein? E o Michel Teló, mas a fé acertou. Aí você falou o Michel Teló, não quer nem saber. Bom, agora vamos ver o que você disse que era Michael Jackson. Será que era Michael Jackson? É uma, dois e três e já. Ó, Michael Jackson, o rei do top. Então, ó, bora pra roleta da vida. Você vai levar um mega problema pra casa, hein? Então, é uma, dois, é três e já. Trezeis sociais é um ótimo prêmio, hein? Valeu pela sua participação, Davi. Até a próxima. Tchau, tchau.